Música 好 继续 好 换到你们的位置了 好 加油 首先呢 他们要表演S型 这个动作呢 可以培养小朋友的反应 他们可以随心所欲的转弯 好 开始 好 加油 一个接一个 对 一个接一个 加油 在哪里啊 好 这个动作呢 看起来非常的简单 可是呢 真的很重要 要让小朋友呢 多练习 S型 这样他们在转弯的时候 才不会去撞到人家 而且才会比较稳 好 加油 加油 好 我们 游户还有我们的食言呢 才学一个月而已 好 等一下呢 爸爸妈妈要给他们 正克力的掌声 好 再一次喔 一起行 GO 加油 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 很好 加油 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 我们直接上个离後而已喔 好 好 第一个段落呢 呢 是后推 S型 好 后推 S型 开始 Vamos lá, vamos lá. e oフim 5 o Vamos lá no meu lugar O que eu quero fazer é que é a ensaura A ensaura pode fazer a ensaura A ensaura de ensaura Porque a ensaura de ensaura A ensaura de ensaura Então vamos usar o movimento. Vamos começar. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então este é o hem de sapato, o bem mais do que 피� peaccia. Maka galera também tem funcionamento combined. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos começar. Estamos indo para a gente взять para alguém. Você não quer fazer isso. Como as pessoas conservam, você pode tentar de volta. Agora! Estão aquelas como um ano. Nós da faculdade, ficamos assim, todos os Danny interpretam o fundo. Nós sabemos que todos os rastros que estão passando aqui. vai lá skulleiva in Daressa é você seu garante É assim, ó É, ó, não tem problema É, é, não tem problema É, não tem problema Não tem problema Olha, a companhia é só com o outro Idendo fazer algo diferente... Para fazer uma faculdade check do pacifismo Vamos fazer uma faculdade em cima Tchau 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 Vamos fazer uma faculdade Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ação! 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 Não se preocupe! Não se preocupe! Ação! 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 Obrigada! 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 Obrigada!